Caraca, esse episódio foi o mais legal de Mandedrone, não foi, Mika? É, eu adorei, cara! Bora pro próximo que eu tô viciado, bora! Peraí, será que eles liberaram os próximos episódios? Eu não sei, eles tão liberando aos poucos. Ô, gente! E aí, Lala! E aí, Lala! Quer assistir com a gente? É, não, eu não quero ficar assistindo esse desenho de criança. E vocês dois, pelo amor de Deus, eu não posso deixar uma vez a cozinha na mão de vocês, né? O que que você falou? Esse desenho não é nada de criança, tá legal? É um desenho pré-adolescente e adolescente. E eu e o Mika, mesmo sendo adultos, nós somos meio que... Temos cabeça de adolescente. É, pelo visto tem mesmo, né? Porque a cozinha dá um fordúncio. A geladeira não tem nada pra comer. E aí, vocês acham que é o quê? Ué, mas eu comprei miojo ontem! É, miojo de galinha caipira. É uma delícia esse miojo. Meu favorito! Miojo não é refeição, gente. E ainda faz muito mal. Então come milho, tem pipoca pra fazer, é pra tomar manteiguinha, né? Fica uma delícia. E senta aqui com a gente pra assistir. Aproveitar que não tem monstro pra gente caçar. Ah, não. Ah, não, pera. Pelo amor de Deus, eu não posso deixar nada na mão de vocês. É, eu vou ali no mercadinho do Zé buscar umas comidas, tá? Senão a gente vai morrer de fome e eu também. Mas você vai fazer isso com que dinheiro? Porque eu não tô te pagando. Eu vou ligar pro meu pai, tá? Fazer o quê? Ah, então já que você vai comprar comida com o dinheiro do seu pai, traz uns bife, porque já tem tempo que eu e o Mica não estamos comendo carne de qualidade. É, a gente tem comido só miojo ultimamente. É, na verdade tá ruim pra todo mundo, né? Eu só comi frango nesses últimos dias. Mas tá, eu tô indo lá, tá? Tá legal. Tchau. Tchau. Boa sorte, Lala. Ela não sabe que ela tá... E deu jeito, deu jeito de limpar essa cozinha. Ih, ela tá achando que tá mandando. Só pra tua informação, eu sou o chefe aqui ainda, hein? Ah. Ah, tá legal. É, então, quem que vai arrumar a cozinha? Eu ou você, para? Deixa pra lá, aqui arrumar a cozinha, a gente volta a assistir. Depois a gente mete um caô, fala que um tornado apareceu, alguma criatura, e aí fez um tornado, ficou tudo bagunçado. Ela vai acreditar. Ai, tá bom. E depois a gente só bota na conta do Tintim, tá? Ah, daí ele arruma tudo sozinho. Até que pode ser, mas boa ideia. E relaxa, Mica. O que ela falou não tem nada a ver. Mother Drone é um desenho super maneiro, uma animação super bacana, não tem nada a ver. Não é de criança, tá legal? Não fica triste, porque eu sei que você fica triste quando falam isso. Eu sei, cara, mas olha só, a gente... Eu não ligo muito pra isso, não. Eu gosto muito de Mother Drone, só que eu também tô com um pouquinho de fome, então acho que eu vou lá fazer uma pipoquinha pra gente. Boa ideia, fazer uma pipoquinha enquanto a gente assiste, tá legal? Ah, eu vou pegar um refrezinho aqui na máquina também pra gente. Ah, refrezinho na máquina? Tá legal, vê se você consegue, porque eu acho que não tem dinheiro aqui. Tá, calma aí, deixa eu ver se eu com... Eu deixei umas moedinhas aqui atrás. O que foi? Luke? Essa aqui é a Uzi? Ah, aí, peraí, 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 peraí. O que ela tá fazendo aqui, peraí? Mas essa versão da Uzi, ela tá com asas? Eu não sei, cara, aí. Peraí, peraí. Eu não sei quem é. Peraí. Ai, droga, ela fala. Ela fala. Peraí, shh, shh. Mas se esconde. Vem cá, pelo amor de Deus, cara, por que a Uzi tá aqui? Ela tá numa versão meio esquisita, uma esquina meio assustadora. Eu não faço ideia, cara. Ela não é daquele jeito na série, quer dizer... Ela pode até ficar daquele jeito, mas... É, mas a gente não chegou ainda nesses episódios. Tá legal. É. Deixa eu puxar a arma aqui. Bom, se ela for agressiva, a gente dá um jeito de acabar com ela. O problema é que a Uzi é mó forte. Você viu que ela acabou com aqueles drones caçadores no primeiro episódio. Eu vi. Fala com ela que eu tô com medo de falar com ela. Loki, vai ali. Oi. Ah, ah. Oi. Oi. Ah, ah, oi. Quem é você? Aonde eu tô? Ah, peraí. São duas perguntas. Deixa eu responder uma de cada vez. Ah, o meu nome é Loki. E o outro rapaz que você viu, que tá com uma cara de assustado até agora, parece que tá se cagando. Fala com ela, Loki. Não nem menciona o meu nome. É, o Mika. E... Peraí. Ô, ô, ô. Calma aí, calma aí. E... E você tá na Terra. Onde você mais estaria, bobinha? Terra. Terra? É. Não. Terra. Terra onde se vivem os humanos? É, então. É, no caso, eu sou humano. Prazer. E meu amigo Mika também é humano. Não, eu sou... Eu sou meio... Meio humano. Eu sou meio elfo. Que história é essa? Você não é meio elfo coisa nenhuma, tá legal? Elfos nem existem. Tá bom, eu sou humano. Humanos, vocês... Foram vocês. A gente? A gente? Peraí, Loki, na série foram os humanos que... Que mandaram caçar os robôs, não era? Ai, caraca. Foram vocês. Eu vou descrever todos vocês. Ai, peraí, mas a gente não é os humanos que você tá procurando. Peraí, peraí. A gente não é os humanos que tá procurando. Mika, ferrou, cara. Ferrou agora. Azedou tudo. Azedou o pé da goiabeira. Fecha a porta, cara. Fecha a porta. Fecha tudo. Fecha. Tranca tudo, tranca tudo. Se esconde agora. Eu vou pra cozinha, não tô nem aí. Ai, droga. A gente tá sendo caçado por drones de combate. Aham. Eles são muito poderosos, Mika. Você não viu na animação? Thor, faz alguma coisa em vez de ficar deitado aí, Thor. Levanta e mordísca. Você também é um cachorro, amor. Você pode ir pra cima dos outros robôs também. Ah, mas... Loki, mas... Sério que você vai fazer isso com o Thor, cara? O Thor é só um cachorrinho. Ele não vai dar conta da Uzi. Ai, que droga. Você tem razão. Tá legal. Bom, vai ter que ser a gente, Mika. Nós somos caçadores de monstros. Nós já enfrentamos monstros muito mais esquisitos do que a própria Uzi. A gente tá com medo à toa, tá legal? A Uzi nada mais é um robozinho. Então, é só dar bastante tiro nela, na engrenagem e acabar de uma vez com todas. Mas, Loki, você não tava vendo a série? Tava. Ela é basicamente do bem, cara. A gente tem que só tentar conhecer. Ah, mas eu não quero saber, não. Ela é do bem, mas ela é de outra raça. Ela vai querer dominar a raça humana. E aí, você já viu. Não, mas é porque os humanos querem acabar com a raça dela. A gente tem que... A gente tem que fazer amizade, é. A gente tem que ser os primeiros humanos a serem amigos dela. Ah, até que é uma boa ideia, mas peraí. E aí, ela vai começar a respeitar a gente. E se ela não quiser ser nossos amigos? No caso, nossa amiga. Aí, eu acho que... É essa a possibilidade, né? Até porque ser sua amiga realmente é meio complicado. É talvez bem difícil. Ei, peraí. Você tá dizendo... Isso significa o quê, cara? Que eu sou complicado em qual sentido? Que eu deixo a cozinha bagunçada aí por causa disso? É, significa que você é uma pessoa ruim de conviver. Essa é verdade. Pronto, falei. O quê? Se era esse que você queria ouvir, falei agora. Não, mas... Peraí, mas você tá falando sério? É, eu tô falando sério. E cadê ela? Ela tava aqui agora. Aí. Eu não sei onde ela tá. Tá legal. Uzi! Pode aparecer de novo. Eu e o Mika estamos aqui pra fazer amizade agora. É, se ela saiu pela porta dos fundos aqui? Eu não sei. Tá legal, eu vou dar uma olhada na porta da frente. Cara, que negócio esquisito. Tipo assim, será que abriu um portal interdimensional? Ou talvez... Ou... Talvez a história... Morder drones seja uma história verdadeira, né? Talvez seja drones que vivem... É, não faz sentido o que eu falei. Eu pensei em drones que vivessem em outro lugar, mas... Eu acho que não, porque na história a Terra tá meio que destruída e a Terra... Peraí, Mika. Mika, Mika, Mika! Fecha a porta! Fecha a porta! Calma aí, cara, eu tô aqui atrás ainda! Droga, o portão tá com problema. Eu falei pra você ajeitar umas três vezes. Que foi, cara? O que que você viu? A Uzi tá ali na frente? Não, tem um negócio pior que a Uzi. Tem dinossauro robô, cara. Peraí, você viu só um? É, eu só vi só um. Peraí, você tá querendo me dizer que pode ser que tenha mais de um? Bom, é que os dinossauros robôs eu acho que pode ter mais de um, né? Ai, adentou, foi tudo! Caraca! Peraí, cara! Deixa eu subir aqui num negócio de energia, daí a gente consegue ver pela janela. Até que você conseguiu, hein? Peraí. Eu não tô vendo nada. Deixa eu tentar. Vem, vem, vem aqui! Cuidado! Vem! Consegui, eu sou uma bomba nisso. Tá legal. Você tá vendo ele? Ele tava ali agora, só que eu tentei fechar a porta pra meio que ele não conseguir me atacar. Ah, eu tô vendo! Ele tá... Ele passou aqui! Cadê, cadê, cadê? Tá vendo lá longe? Aqui, ó, vem mais pra cá. Deixa eu sair. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Caraca, ele parece um Velociraptor robô, cara. Um com olho vermelho. Bom, pelo... Bem, quando você tá? Eu tô aqui, agora que ele tá longe. Ah, ele tá voltando. Peraí, você abriu a porta sem me avisar? Você tá maluco? Se ele vier as coisas pra cima da gente, doido! Foi mal, cara. Cara, ele não viu a gente, a gente tá um pouco longe. É, você que acha, porque ele é um Velociraptor robô. Tá legal. Pelo que eu sei, ele tá de olhos vermelhos. Então, tudo que fica de olho vermelho que é um robô, eu sei que tá no modo combate, no modo ataque, no modo selvagem, no modo do mal. Aham, isso significa que eu tomei o modo do mal? Você não é um robô, cara. Tô falando só pessoas que são robôs. No caso, robôs, não pessoas. Tá, entendi. Tipo, a Uzi é um robô. Se ela tivesse com olho vermelho, ela ia atacar a gente? É, na verdade ela atacou, mesmo sem olho vermelho. É, você tá acabando com a minha teoria inteira, tá legal? Não, mas eu acho que ela pode ser uma exceção, né? Porque ela fala, aquele robô ali, ele não fala, eu acho. Eu acho que é uma exceção, você tem razão. Tá legal. Será que foi ela que trouxe ele pra cá? Eu acho que sim, eu acho que alguma coisa aconteceu, algum portal interdimensional que abriu pra esse mundo do mordedrone. Eita, ele tá ali. E eu acho que eu vou vir pra essa esquina aqui. É, ele tá andando ali na frente. Bom, pelo menos ele não viu a gente ainda. Caraca, ele é um robô totalmente esquisito, ele tem dentes afiados. Ô, Mica, eu tive uma ideia bem interessante. Tipo, eu tenho um cachorro robô, né? E se eu tivesse um dinossauro robô? Não? Você tá dizendo que você quer substituir o Thor? Não, 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 não substituir. Ele pode sonar. Aí você vai ter um dinossauro robô e um cachorro robô, hein? Que vai ser tipo, né? E qual que vai ser o nome dele? O seu elóquio dele é Thor, vai ser Odin? Ah, não. É, é Mica, e o outro pode ser... Ah, é que o meu nome é meu nome mesmo. Ah, peraí, ele tá ali na frente, então eu não sei. Depois a gente pensou no nome. Mas ele é muito maneiro. Tá legal, até agora ele não atacou a gente. Pode ser que ele seja um robô tranquilo, mesmo com o olho vermelho. É, na real que ele é bem legal mesmo. Tá bom, essa sua ideia até que é bacana de ter um robô e tal, sem ser o Thor, mas... Tem que tomar muito cuidado com ele, cara. Tá, deixa eu me aproximar. Caraca, olha isso, olha a lataria dele. Ai, cuidado. Ah, oi, robôzinho. Você, por acaso, quer ser nosso amigo? Ser nosso robô do bem? Ah, o que? Sai de perto dele, cara. Ele tá com os olhos vermelhos, eu acho que... Até agora ele não me atacou, cara. Até agora ele não me atacou. Isso quer dizer algum sinal bom. Mas essa sua teoria, e se ela for verdade, daqui a pouco ele pode começar a atacar a gente? É, calma aí. Deixa eu tentar pegar ele. Ah, pega ele! Droga! Ai! Vem cá! Ai! Ai, deu errado o meu plano. Peraí, apareceu outro robô. O que que é isso? Tem outro aqui, cara. Meu Deus do céu, apareceu dois robôs de uma vez só. Acaba com esse aí, cara. Eu vou acabar com o meu. Ai, caraca. Pelo amor de Deus. Sai de perto de mim, robô assassino. Pronto, cheguei. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Tá legal. Péssima ideia. Eu não quero ter um dinossauro robô como mascote. Eu prefiro meu amigo Thor. Ai, se bem que ele tá mordendo bem forte. Eu acho que ia dar um baita prejuízo pros inimigos, né? Pros monstros. É, mas pra gente também, né? Vai que ele um dia irritasse com a gente e ficasse com fome. Ah, mas o Thor também se irrita com a gente e ele não faz essas coisas. A cara do Thor nem machuca. Agora imagina um monte de cara dessa no bumbum. Ah, e se bem que machuca bastante, cara. A mandíbula dele é feita de aço. Ai, caraca. Vai, acaba com esse dinossauro. Ai, eu consegui alinhar. Consegui. Droga. Saiu da linha. Ai, caraca. Droga, cara. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Eu tô enfrentando um robôzinho aí. Como tá a situação? Tá complicado, cara. Eu não sei mais o que eu faço. Vai. Aí, já acabei com um. Pô, agora me ajuda aqui. Vai, 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 vai. Vai, cara, cadê ela lá que não volta, cara? Esse mercado é muito longe, é? Ai, eu acho que ela deve estar fazendo as compras dela. Ai, que droga, cara. Ela falou que ia no mercadinho aqui da esquina, isso aqui. Ela não tá ali. Ela deve ter ido pra outro mercado. E aquele mercadinho da esquina é horroroso. Não tem nada que preste. É, se bem que é um mercadinho de bairro, né? Não tem tantas coisas assim. Deve ter só frango e miojo e maionese. Mica, foca no assunto. Ainda até a Uzi solta por aí, cara. Tá, tá. É verdade. Eu tinha esquecido da Uzi. Mas o que a gente faz? Onde é que será que ela tá? Eu não sei. Eu vou tentar dar uma olhada por aqui por cima pra ver se eu consigo olhar a situação. Tenta... Tenta... Eu acho que a gente tinha que fazer uma escada aí pro teto, pra gente poder limpar também. A gente não limpa nem a cozinha. Vai limpar aqui o teto? Ah, é. Por aqui não dá pra subir, não. Ai. Que droga. Tá legal. Talvez a Uzi tenha ido embora daqui. Isso é uma coisa boa. Então a gente pode voltar pro que a gente tava fazendo aí. Quando a Lala chegar, a gente explica pra ela. Fecha a porta. Vamos fechar. Deixa o portão aberto. Isso aqui é importante fechar. Mas, Loki, a gente ainda tem que ver se ela não tá por aqui, cara. Só pra garantir. Eu nem olhei direito aqui atrás porque você gritou comigo. Quer dizer, você gritou falando que tinha um dinossauro. É porque tinha um dinossauro, né? Você olhou aqui atrás? Eu fico correndo e eu nem olhei direito. Será que ela tá por aqui? Mika, eu tô vendo um movimento ali na frente. Onde? Ai, droga, 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 droga. Lá na frente. Eu tô vendo lá na frente. Tá, eu não vi. Onde? Ai, droga. Sei lá, cara. Tava lá na frente nas casas. Ai, droga, droga, droga. E tinha um outro robô com ela. Parecia que ela tava se comunicando, Mika. Tipo, contando informação, falando. Tem um Loki, ô Mika. Vamos atacar ele. Você tá dizendo que ela tá... Juntando uma legião de robôs pra caçar a gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aquilo ali, cara. Aquilo ali é um drone caçador e tem um carro de polícia. Eu acho que ele já deve ter feito 20 e mais. Ai, que droga, Loki. Então a polícia chamou... Pera aí. Alguém chamou a polícia. Ela pode não estar atrás só da gente, mas de todos os humanos. É, foi o que eu falei pra você, cabeção. Ela tá querendo invadir a raça humana. Ela tem raiva da raça humana. A gente não pode acabar com a Uzi, cara. Ela é a protagonista. Se não, o que é que vai fazer a continuação do Modern Drones? A gente tinha que acabar com esses robôzinhos dela. Tá legal, a gente não acaba com a Uzi. Mas a gente precisa acabar pelo menos com aquele robô ali. Porque aquele ali, sem dúvida nenhuma, não é bonzinho, cara. Olha a cara assustadora daquele negócio. Eita, você tem razão, cara. Vamos acabar com ele. Mas a Uzi, se a gente ver ela, vamos tentar conversar. Tá legal. Você finge que é o N, até que você consegue. Ela tem uma caixinha pelo N. Na verdade, o N tem uma caixinha por ela. Dizem, no caso. Olha só, sem imitar o N, ó. Quer ver? Pros beliches! Peraí, o que você tá andando assim? Também entendi o que você tentou fazer, cara. É aquela cena lá que ele tá falando pra galera. Ele fala, pros beliches! É, ficou igualzinho o N. Não gostou? Na verdade, sua imitação parece mais aquele Ted, Todd, Ted, sei lá. Aquele robô operário que é todo esquisito e todo bobão. Só porque você não gostou, não precisa menosprezar, tá? Ela tá vindo pra cima de mim! Eu vou me esconder aqui dentro da minha casa! Que malé de esconder! Meu Deus do céu! Olha que robô assustador, amiga! Ela tem vários negócios nas costas pra meio que arrancar a nossa cabeça! Desculpa, robôzinho. A gente vai ter que acabar com você. Que malé de esconder, amiga. Esse robô é feio que dói. É feio igual uma galinha caipira. Mata logo! É, só que ele é feio só porque os humanos querem acabar com a raça dele. E você quer arranjar uma justificativa porque ele é feio? Ele só é feio, cara. Tipo, é igual quando a gente nasce, feio? Não ficou ajeitado, né? Exatamente, ele só é feio. Alguma coisa aconteceu na vida dele que ele ficou horroroso, orimundo! Tá, tá, você tem razão. Mas não fica chamando o robô assim, senão ele fica com mais raiva da gente. Caraca, olha a cara desse bicho! Caraca, eu acho que esse aí é o CYN. Eu lembro dele. Dela, no caso. Eu não lembro. Eu acho que eu não vi esse episódio ainda. Você dormiu, na verdade. Você tava dormindo, assistindo. Aí, você não pausou pra ver comigo? Claro que não! Aí! Aí! Conseguimos? Acabamos! Eu falei pra você, cara. Não tem robô, drone, caçador que enfrente nosso poder. Menos a Uzi, que a Uzi é forte pra caramba e o N também é forte pra caramba. Inclusive, cadê a Uzi? Não sei onde ela tá. É, eu acho que ela deve ter ido embora. Talvez sua cara feia assustou ela. Ai, cara feia, Loki! Olha, hoje eu me arrumei inteirinho, tomei dois banhos de manhã, passei perfume e ainda por cima tô com a melhor roupa que eu tenho no meu guarda-roupa e você fica falando que eu tô feio! Caraca, você fez isso tudo? Parabéns. Pra continuar sendo um cachorro vira-lata. Era um dia especial, né? A gente ia ver morder-drones. É. Você fez isso tudo e continua feio igual um peixe-cabra. Escuta aqui! Quem vai limpar a cozinha é você, beleza, Loki? Eu não fiz nada! Ela vai limpar a coisa nenhuma, tá legal? Eu vou voltar e vou assistir meu morder-drones. Se a tal da Uzi aparecer, você fingir que é o N do seu jeitinho aí de interpretação e tenta conquistar ela. Ah, mas ela vai saber que não é o N, cara. Eu tenho cara de humano, não de robô. Ah, você pode ter um capacete. Eu acho que vai funcionar. Compra no site aí, que você sempre compra coisas malucas. Ah, aquele capacete que eu usei aquele dia? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, então. Faz alguma coisa assim. Porque, sinceramente, cara... Essa eu não entendi. Por que que é a Uzi? Ah, achei! Olha só! Vê se fica bom! Aí! Nossa, ficou ótimo! Caraca! Brutaliches! Eu acho que com certeza ela vai acreditar em você. Sério? Tá bom! Então eu vou lá falar com ela, Loki! Vai, vai indo! Uzi! Cadê você? Se ela te atacar, você meio que pode me ligar pedindo socorro, tá bom? Tá bom! Beleza! Tomara que ele não morra, tá legal! Eu vou voltar a assistir meu morder-drones, que é o que interessa, tá legal? Eu vou voltar a assistir meu morder.